Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a entrevista ontem do diretor executivo de futebol, Luiz Wagner Vivian, no final do jogo ali, ele já tava saindo do vestiário e passando ali rapidamente, os repórteres presentes chamaram e ele parou ali pra conversar rapidamente e ele disse algumas coisas interessantes. Eu vou dizer mais, hein? Aquilo que eu venho falando sobre o João Pedro Galvão, quem sabe seguir no Grêmio, ainda não foi descartado pela direção e ontem nas palavras do Luiz Wagner Vivian, fica claro que sim, tanto o Jeromel, que esse a gente quer, pode renovar até o final do ano e o João Pedro Galvão também pode renovar até o final do ano. Bom, aí ele falou também sobre o porquê que ele não dá tanta entrevista e tal, tem declaração do presidente Alberto Guerra mais cedo, que preferiu falar só pra Rádio Gaúcha e não pra toda a imprensa que estava lá, mas vocês vão entender o que eu tô dizendo nessa abertura aqui do vídeo, mas vamos falar disso tudo depois da vinheta. Nesse vídeo, a Zapei quer deixar o recado de que o Detran está voltando já com o seu sistema a operar e aí naturalmente a Zapei passa a ser muito importante pras pessoas que têm carro, seja carro, moto, caminhão, ônibus, tu precisa regularizar, entender como é que tá a situação do teu carro, do teu veículo, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei, a partir daí tu vai falar com a equipe da Zapei, tu vai digitar, ali no próprio aplicativo vai ter o espaço pra digitar a placa do teu carro, moto, caminhão, ônibus, tu vai verificar a situação. Se tu precisar regularizar a situação do teu carro, seja com IPVA, por exemplo, tu pode usar inclusive o cupom BAGÉ20. Usando o cupom BAGÉ20, tu já ganha de cara 20% de desconto na negociação abatendo as tuas taxas de cartão de crédito. Então não perde tempo, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. Bom, só pra que vocês entendam a questão das entrevistas, tá? O presidente Alberto Guerra, ontem, antes do jogo, ele conversou, deu entrevista pro colega Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, só pra Rádio Gaúcha. Depois, no final do jogo, o que que esperava? Pô, vamos perguntar pro presidente, porque tinha várias coisas pra se perguntar, né? Algumas ele tinha respondido antes do jogo, mas tinha alguns aspectos que poderiam ter sido modificados. E a palavra oficial do Grêmio, mas vamos lá. O presidente Alberto Guerra, ele falou e entrou, não tem definição ainda do Grenal do dia 23, tá? Essa é a história, porque assim, ah não, internamente o Grêmio já sabe, não sabe. O Grêmio não tomou essa decisão. O Grêmio averigou a possibilidade de levar pro Rio, averigou a possibilidade de levar pra Fortaleza, se fala muito na situação de levar pra Brasília, pode ser disputado no Rio Grande do Sul, não tem essa, pode ser no Couto Pereira, não tá definido ainda. Então o primeiro passo é esse. Mas, outra coisa que o presidente Guerra falou pro Rodrigo Oliveira, que pode contratar, fazer de uma a duas contratações nessa janela, que a gente já imaginava que realmente fosse ficar um pouco, algo mais enxuto nas contratações. Aí terminou o jogo, o Grêmio perdeu o Bragantino, o Renato deu entrevista coletiva, e aí no final estão lá os repórteres, e pra ficar claro, tá? Por exemplo, a Rádio Gaúcha tá com dois profissionais lá, um narrador e um repórter. A minha equipe, o meu canal, tá com três profissionais lá, com um narrador e dois repórteres. Então, quando eu reclamo que o presidente Alberto Guerra precisava falar com a imprensa de maneira geral e não só com a Rádio Gaúcha, eu não tô falando o meu nome, eu tô falando o nome de todo mundo, cara. Ele não me deu entrevista e não mudou nada, eu tô trazendo aqui só o meu anseio enquanto imprensa. Poxa, aí tu tem veículos identificados com o Grêmio, como é o meu caso, aí o presidente do Grêmio resolve falar só pra Rádio Gaúcha, então eu falo pra todo mundo. Dá uma exclusiva, continua falando antes pra Gaúcha, mas no final do jogo fala pra todas, entendeu? Mas aí eu tô falando enquanto jornalista, tá? Porque senão começa aquela coisa, ah, não, enquanto jornalista. E outra, nós estamos ali pra que nós sejamos o elo pra vocês que estão do outro lado da tela. Então o presidente falando ali pro meu canal, falando pro canal do César Fábios, pra todos os canais que estavam lá, ele fala pra todas aquelas pessoas que estão conectadas em todas as partes do mundo. Mas vamos lá. Aí terminou o jogo, o corredor que sai do vestiário e leva pro ônibus, a imprensa o que que fez? Nós lá dos canais identificados nos posicionamos bem na saída desse corredor. E ali saiu o Luiz Wagner Vivian, diretor executivo de futebol, que praticamente não fala, mas ele parou pra responder algumas coisas. E entre outras, ele disse que o papel dele não é falar com a imprensa, que o papel dele é realmente fazer contratação. Olha, a gente até pode considerar isso, porque os grandes executivos de futebol que por aí fizeram fama, além da competência, eles se comunicavam muito bem com os seus torcedores. Porque o torcedor do Grêmio quer saber, o Luiz Wagner Vivian é o diretor executivo de futebol remunerado do Grêmio. Ele recebe do Grêmio pra entregar um trabalho. Então quem ajuda o Grêmio é o torcedor do Grêmio, que paga mensalidade, que vai no jogo, que compra camisa, que compra produto. Então esse torcedor tem que te ouvir, Luiz Wagner. E ele vai te ouvir através de um microfone, de um canal, de algum canal de imprensa. Mas vamos lá. O Luiz Wagner foi perguntado sobre a questão do João Pedro Galvão. Vocês lembram que eu venho batendo muito nessa tecla. Eu não vou descartar que o João Pedro Galvão fique até o final do ano. Bom, vamos lá. Primeiro que o contrato dele não termina em junho, termina em julho. O final do contrato é dia 31 de sete, 31 de julho. Só que o Luiz Wagner Vivian disse o seguinte, que, claro, tem toda uma situação lá de questões financeiras. Por quê? Porque inicialmente no contrato dele, para que ele ficasse, o Grêmio tinha que pagar mais cerca de 4 milhões de dólares para o Fenerbahçe. Só que as coisas de lá para cá mudaram. O Fenerbahçe pode ter desistido um pouco do João Pedro Galvão. O João Pedro Galvão, se estivesse arrebentando aqui, óbvio que o Fenerbahçe ia chegar. Opa, agora para ficar com ele tem que pagar os 4 milhões. Como ele está longe disso, ele não está jogando nada, ele não faz gol aqui, que é o que ele foi contratado, o principal objetivo, daqui a pouco o Fenerbahçe pode. Pô, vão dar mais 6 meses para ele lá, 5 meses, 6 meses de vitrine. Porque o Grêmio não teria esse dinheiro para contratar agora o João Pedro Galvão. Só que daí, o Luiz Wagner diz que não está definida essa situação. E, cara, se todo mundo sabe que o contrato dele é até final de julho, era muito simples assim, não, o contrato dele é até final de julho, né? A tendência, né? Ele é um jogador valorizado, enfim, diz o que quiser. Mas chegar e dizer assim, não está definida a situação do João Pedro Galvão. Aí é a falta de habilidade, inclusive, para comunicar com o torcedor. Pergunta para o torcedor do Grêmio se ele quer o João Pedro Galvão. O torcedor não quer nem até o final de julho, muito menos aventar a possibilidade de até o final do ano. Sobre o Pedro Jeromel, já era uma tendência e esse a gente quer que fique, porque pelo menos para até o final do ano, afinal de contas ele acabou de passar por uma lesão, ainda está se recuperando de uma cirurgia no antebraço. Mas o Luiz Wagner respondeu que sim, que a tendência é que o Jeromel vá renovar até o final do ano, até para que ele possa dar esse encaminhamento de final de carreira, não faria esse rompimento de carreira com o Grêmio, justamente ainda estando no departamento médico. Eu fiquei preocupado com essa declaração sobre o João Pedro Galvão. Ainda não tem definição. Daqui a pouco o Grêmio enfrenta dificuldade no mercado de buscar uma reposição para o Diego Costa. Olha, e não sou eu que estou dizendo, hein? Eu aventei essa possibilidade lá atrás. Agora, quem está dizendo que a situação do João Pedro Galvão ainda não tem uma definição é o diretor executivo de futebol do Grêmio, remunerado, que disse que o papel dele não é falar com a imprensa, é contratar. Pô, ele vai conseguir renovar? Permaneceu o João Pedro Galvão? Que belíssimo papel. Mas eu quero saber o que tu pensa aí no outro lado da tela, já aproveita. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.